Vai, 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 vai. Não te segura, não te deixa. Acho que é Blonde Gisele pegar esse abodeiro. Vai lá, segura, segura, Luizinha. Segura, Luizinha. Calma, Luizinha, tira as pernas da ferro. Tira, sai por baixo. Não afoga, não, não vale. Não vale afogar, não. Ele é muito forte. Não vai dar. Ele é muito forte, não vai dar. Ela se... Vai, vai, vai. Pague um sabonete, vá em um sabonete. Você vai ter um sabonete. Vamos lá, vamos lá. Pague um sabonete. Pague um sabonete. O Lugu não vai dar chance. O Lugu não vai dar chance. Vai, Jure! Olha lá! Leva-te a mão de frente pros orixás. A bola para ela respirar. Por baixo de dele, por baixo! Tem um, tem um. Vai terminar, vai terminar o tempo Chega É, Lugui não deu chance Não deu chance, muito forte Não deu chance Agora, deixa eu ver Agora A gata da banheira, Ellen